Tudo nosso, Cezinha, tudo nosso. Olha o tamanho do FNB, meu Deus do céu. Que tristeza, hein, rapaziada. E agora esse resultado, como eu falei, fica muito paia, porque Kabum e Pen agora viram um showmatch, mano. Kabum e Pen, que poderia... Não, os caras vão jogar pela honra, né, pela honra. Eu preciso dar uma conferida, Bano. É porque eu acho que não acabou o campeonato ainda, mas... Não, matematicamente não acabou. Mas a Pen tem que perder todos os jogos, Kabum perder todos os jogos, NTZ ganhar todos os jogos e ainda ter o tempo da puta que o pariu e acabar todos os jogos em menos de 13 minutos, tá ligado? É que o todos, eu acho que só tem mais semana que vem, né? É, são dois. Não, tem mais quatro jogos? Mais dois, dois jogos. Esse mais dois, mais três com esse. Não, peraí, esse mais três? Esse mais dois, esse mais dois, porra. Então é mais dois, Kabum. Exatamente. Aí você acha que a Pen e a Kabum vão perder os próximos dois e a NTZ vai ganhar os dois em menos de 20 mil? Pode acontecer? Pode. Pode. É igual o Vasco no Brasileirão lá, né? Tinha que ganhar de 15 a 0. E a torcida falando, não tá rebaixado, não. Não tá rebaixado, não. Você fala pro torcedor do Vasco, mas, irmão, teu time tá rebaixado, cara. Não tá, não. Não tá, não. Se ganhar de 16 a 0 o próximo jogo, não tá, não. Não tá, não. Tem que três times perder e o meu tem que ganhar de 16 a 0. Era 7 a 0 e o outro ganhar de 6. É, tá fácil. Tá de brincadeira, Sheamus Brown. Tá de brincadeira. Tá fora, rapaz. Tá fora. Se a NTZ PL aqui tá fora do campeonato. Eu acho que tá fora porque tanto a Kabum, a Kabum pega uma free win, se eu não me engano. É, contra o Cruzeiro, o Baiano, na semana que vem. E a Pen pega a Resga. Ah, o Cruzeiro eu não chamaria de free win, né? Porque os caras tão vindo na pegada pra tentar buscar as férias aí de volta. Mas, assim, a Resga já é free win e já acabou aí. Só isso daí. Só de ter contra a Resga aí já acabou. Porque, rapaz, uma coisa é você jogar contra a Resga sem valer nada. Opa. Como vai ser o Flamengo aqui. Ah, e por que não deixa aqui o tempo pro Envy, Baiano? É verdade, mano. Tinha que... Essa aqui eu tenho que ficar pro Envy, rapaz, senão não adianta nada.